E aí pessoal, dia de chuva, já tentei trabalhar na externa, mas hoje está frio e chuva, né? Como prometido aí, ontem choveu, né? Finalzinho de tarde, tem uma chuvinha boa, está tarde, e agora essa chuvinha, agora durante a manhã também. Então na rua está difícil da gente trabalhar, né? Então nós vamos aproveitar para fazer esse, aproveitar para usar esse urucum aqui que eu tinha colhido, né? Da água floresta, e eu tinha guardado na geladeira, tomara que ele esteja bom. Eu acho que guardado na geladeira, ele não, ele segura a tinta dele. E nós vamos, com esse urucum, nós vamos fazer colorau. E aqui temos o que? Basicamente o que que vai, né? Nós vamos botar esse urucum aqui na frigideira ali, com uma porção razoável de óleo. E vamos colocar a farinha de milho. Esses são os três ingredientes que vai no... Para fazer o colorau no caso, né? Para transformar o urucum em colorau. E depois nós vamos, não vamos bater em pilão, nós vamos fazer no liquidificador. Vamos bater no liquidificador para ficar mais fácil. Aqui, uma esquentadinha. Para a gente botar o urucum. Ó, hoje nós vamos comer uma tainhazinha frita. E... De manhã ainda eu consegui colher minhas verduras lá, ó. Fiz alfacezinho. Fiz a colheita hoje de manhã ainda, da cenourinha que ainda tem lá. Que bonitinha a cenoura. Aí mais umas beterraba, mais uns brócolizinhos. Uns brócolis americanos, né? E mais algum brócolis desse comum, né? Esse brócolis aqui eu gosto mais. Porque esse brócolis tem a vantagem de a gente sempre estar colhendo, né? Não seria um cacho maior. Mas aí, aproveitar esse aqui mesmo, que é uma pesteira boa também. Olha como já está soltando a couro. A princípio é fazer uma farofa, né? Tomar um pouquinho de óleo. Olha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A princípio essa cor aqui Ainda não é a cor que vai ficar mesmo Pra ficar aquele vermelho bem forte Mas é porque a farinha de milho é amarelinha Aí já fica uma cor mais clarinha Chuvinha boa pessoal Plantei o feijão e o milho ontem Vai ser do mesmo jeito Essa chuvinha vai ser bem vinda Vai dar bastante Tá dando bastante frio já aqui de novo Mais uma massa de ar polar A princípio tem até neve Tá pra ser Esse colorau aqui é também feito É lá da tua mãe né Eliane Ó esse colorau aqui a minha sogra que fez A minha cunhada Ó tá vendo a cor dela ali ó Só a diferença ainda né Esse aqui ainda tá bem clarinho né Por causa do amarelo Agora a tendência é ele ficar Depois da gente bater ele né Ou pilar né no caso No pilão Ou Ou vou bater no liquidificador né E aí Tchau 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 Vamos lá. 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 Vamos lá estão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó pessoal, então foi isso Esse aqui Já peneiradinho Olha que bonito A cor dele E esse aqui É a sobra Ele é um grão Então quer dizer Ele quebra, tá todo quebrado Às vezes encontra algum inteiro Esse aqui é o grão Do Urucum E aonde que fica assim quebrado Então isso aqui vira descarte Isso aqui vira o descarte Então aí sobrou essa vasilha Toda de colorau pra nós Olha a coisa linda Plantamos Urucum A árvore Na agrofloresta lá tem três pés Colhemos e fabricamos O nosso colorau Valeu pessoal Então vou encerrar o vídeo de hoje Com esse Com essa Como é que é Como é que se diz Então vamos encerrar o vídeo de hoje Com o processo aqui Que veio do plantio Até agora Até a fabricação do colorau Vamos encerrar o vídeo de hoje Dia de chuva Aproveitei esse diazinho de chuva Pra fazer o que tinha que fazer Já na interna aqui Que era o colorau E se assossegar um pouco Que a chuva é bem vinda agora Ainda mais que eu plantei o milho Feijão Então tá pessoal Fiquem todos bem Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau